E aí rapaziada que assistem o Aftermath estamos de volta E hoje meus amigos eu vou falar sobre jogos pra se levar pro carnaval, beleza? Bem, não é um jogo, não vão ser jogos pra você levar pro carnaval Quando você for passar o carnaval com seus amigos gamer Se você vai viajar com um amigo seu que joga também, na boa maluco Vocês sabem o que tem que levar pra jogar Se não sabe o que é pra levar pra jogar, tu tira essa roupa preta aí maluco Tu não merece ser board gamer, sacou? A lista daqui é pra jogos pra você levar pra aqueles seus amigos que não jogam jogos Que não tem costume de jogar board game, não tá nesse mundinho E vai passar o carnaval contigo Eu já passei por isso, já viajei com amigos meus que não jogam nada E levei jogos pra eles e eles se amarraram, se divertiram, beleza? Então vamos falar sobre isso hoje aqui no canal Game of Boards A casa do board game Vem jogar com a gente Quais são os jogos que você tem que levar? Quando você for separar seus jogos, você tem que pensar no seguinte Leve jogos com mecânicas comuns Mecânicas que os seus amigos no gamer já tenham conhecimento Por exemplo, todo mundo já rolou dado na vida Então jogos que tem arrumamento de dado Vai ser tranquilo pra eles, vai ser fácil deles entenderem, sacou? Jogos de set collection Todo mundo que joga buraco, sueca, copas fora Entende o que é o set collection Tem que ter cartas iguais pra poder baixar Cartas diferentes, menores Pra poder fazer aquilo Gerenciamento de mão São mecânicas que eles conhecem O area control, que é o war O cara que jogou o war sabe o que é area control Então procure jogos Fazer uma lista com jogos Que tenham essas mecânicas Rolamento de dado Gerenciamento de mão Set collection E area control Tranquilo E os jogos que eu vou indicar aqui São jogos que vocês vão conseguir comprar facilmente Tem jogos que não Porque já estão esgotados nas editoras nacionais Mas eu vou tentar ao máximo Falar de jogos que você consiga aí na sua loja favorita Ou lá na Game of Board Que eu vou deixar na descrição os links Pra alguns jogos que eu citar aqui E poder comprar o jogo pra já poder levar pro carnaval Não adianta eu indicar jogo que vende na Cool Stuff Ou que vende lá fora Que não vai chegar a tempo pro carnaval, beleza? Bem, o primeiro jogo que eu vou indicar pra vocês Cara, é o Escola de Dragões da Retropunk Beleza? Cara, com menos de 50 pratas Ou com 50 pratas Você compra o jogo base e a expansão Dá pra 5 jogadores Dá pra jogar 6 ali O certo é 5 Mas dá pra jogar 6 E é um jogo com ilustração bacana Chama a atenção de criança É um jogo de gerenciamento de mão E é fácil você explicar isso pros seus amigos Sacou? Então ele funciona A carta tem um material bacana Então você pode jogar tudo no céu da piscina Só secar a mão, sentar na mesa Dá pra jogar de boa Dá pra jogar tranquilo Então é um jogo que funciona bem no carnaval Um outro jogo bem bacana pra vocês levarem É o Zumbie Dice, cara Ele é um jogo só de dados Tá? Então é só você explicar pros seus amigos no gamers O que que cada face faz Rola os dados Vai pegar o célebrozinho Papapapapá Cabou, cara Não tem mistério Fácil de guardar Sacou? Se tiver com mão gordurosa de churrasco, maluco É dado de plástico Pode comer o churrasquinho Jogar o dadinho ali Acabou? Passa um paninho com álcool Passa um perfexizinho no dado Tirou a gordura Às vezes, meu irmão, se tem um amigo gorduroso aí Gordo gorduroso Que, porra, fica comendo amendoim a noite inteira Tá com a mão mais gordurosa do que a carne do churrasco Então não tem estresse o Zumbi Dice Sacou? Você joga o Zumbi Dice com a galera ali Fica show de bola, tranquilo? Agora, um jogo, se você for com muita gente Pra sua casa de praia, né, viajar com a galera Tá? Que é bacana de ter E vende no mercado nacional, é fácil de encontrar É o The Resistance, cara Né? É um jogo que dá pra 10 jogadores Sacou? Dá pra todo mundo jogar ali em volta da mesa Você explica as regras, todo mundo consegue entender Esse lance da votação É bem simples, tá? E funciona muito bem Só tem um problema que você tem que analisar Porque dependendo dos casais Que tiver na mesa, né Tem casal, cara, que infelizmente Complica a paralha, sacou? Então se você tiver um casal complicado Eles vão brigar porque não votou Porque não indicou, porque não levou Então o único problema do The Resistance É isso, se você tiver casal chatinho Na mesa, tá? Mas é um jogo que funciona, cara Muito bem Pra quem vai levar e viajar no carnaval Com galera Outro jogo de carta bacana Que vocês podem levar E que é bem parecido com o Buraco É o Encantados, cara Tá? O Encantados você acha ele facilmente Nas lojas aí O preço dele é bom Beleza? Dá pra jogar 6 pessoas E o mais bacana é que dá pra jogar em dupla Então se você e uma outra pessoa Souberem jogar o jogo Vocês se dividem, né Pra poder fazer dupla com outras pessoas Pra poder fazer o jogo funcionar bacana Beleza? Então é bem sucesso mesmo Encantados Agora só recomendo ter uns livrezinhos ali Porque as cartas tem uma arte bacana Se jogar molhado pode enrugar as cartas Enfim Encantados é uma parada bem bacana Pra dividir com a galera Pra jogar em dupla E a galera não se sentir assim Ah, eu não sei jogar Por isso que você ganhou Então se você tiver mais gente que conheça Divide ali Encantados funciona muito bem Com galera aí no carnaval Agora a gente já pode partir Pra uns joguinhos mais pesadinhos Beleza? Bem Um jogo que é bacana E que é cooperativo Que ajuda a trazer a galera pra perto, né Ninguém gosta de perder Então se você pegar um jogo complicado Um jogo difícil Porra, tu sabe as regras Bota os caras ali E espanca geral Dificilmente o cara vai querer voltar pra mesa Então tem um jogo chamado Flashpoint Que vocês já devem conhecer Todo mundo é bombeiro, cara Sacou? E é um jogo bacana Dá pra jogar com uma galera ali E como ele é co-op Você consegue ir ajudando Seus amigos no gamers Beleza? E sem contar que um tema bacana O lance de apagar o fogo ali Evitar o incêndio é bem legal Sacou? E é um jogo que tá bem barato Se não me engano Ele não tá nem 180 reais Tu compra ele Ele viaja pro carnaval, cara Vai ser sucesso Tu apresenta essa mecânica de cooperativos A seus amigos Porra, dá pra jogar com outro jogo? Dá Aí, porra Tu vai falar que tem vários outros jogos cooperativos Você vai conseguir aí Talvez pegar um amigo seu Que, porra Ah, não Beleza Ele tem aqueles joguinhos lá Se interessar E querer jogar contigo também Um jogo que eu acho bacana também Você levar Pro carnaval É o Sheriff's of Northam Sacou? Que é o da Galápagos Tem disponível aí no mercado Cara É um jogo de blefe Então é fácil você explicar as regras Sacou? Porra Geral Se já tiver um pouquinho alto ali Beber uma cervejinha Tomou um vinho e tal Meu irmão Vai entrar na zoeira forte De você tentar passar com contrabando Sacou? É diversão garantida E cara Só vai ter cuidado ali Porque o mundo tem bastante carta É bom você ter um eslivzinho Ou não jogar perto da piscina ali Porque senão, meu amigo Vai molhar Vai ficar carta zoada Então Sheriff's of Northam É bem bacana Pra quem quiser jogar de galera Aí no carnaval Tem um jogo também Que as pessoas não falam muito dele Mas que é bem bacana E com regra bem simples Que é o Quartz Que é um jogo nacional Do Sérgio Halaban É um jogo de sorte Então você vai botar as pedrinhas ali no saco Tem review aqui no canal dele Vai passar aqui em cima o link Então o pessoal vai tirando as pedrinhas É bem bacana aí Bem simples de explicar Sacou? A galera que não está acostumada a jogos Não vai sentir ali um jogo complicado As cartas ali talvez Que eles tenham que pensar mais um pouquinho Mas o jogo em português, cara Está com o texto todo Está com o texto bonitinho ali em português Vai ficar fácil pro pessoal entender E poder curtir o jogo Então o Quartz também é uma boa opção Pra você levar pro carnaval Um jogo que eu levei pro carnaval uma vez E fez bastante sucesso com meus amigos No Gamers, cara Foi o Concept, tá? O Concept hoje está esgotado na Galápagos Não tem mais a versão nacional dele Eu nem sei Eu acho que a gringa também já deve ter esgotado Mas é um jogo bem bacana Porque ele é como se fosse o Imagem em Ação Que muita gente está acostumado Um ponto acima Então o pessoal meio que Já está acostumado com aquele esquema Do Imagem em Ação Quando entra no Concept Cara, pega rapidinho Teve uma galera que viajou comigo num carnaval Eu apresentei de noite o Concept Todo mundo jogou Chegou no dia seguinte, cara A gente piscina, praia, churrasco De tarde eu fui dar aquela dormidinha Quando eu acordei lá pras 3h30 da tarde Estava geral sentado na mesa jogando Eles pegaram o meu jogo Abriram na mesa e foram jogar sozinhos, cara Sacou? Isso é bem maneiro Tá? Quando você pega um amigo seu No Gamer Tá? Que não está acostumado E parte da iniciativa dele Pegar o seu jogo e jogar Meu irmão, é maneiríssimo E o Concept despertou isso na galera Eu não precisei forçar nada Eles chegaram, pegaram e jogaram E um outro jogo que também despertou isso neles Foi o Time, cara Aquele jogo Timeline Que você tem que botar os anosinhos Um depois do outro Sacou? Ele é meio bobo Pra quem já é um gamer mais pesado Mas pra jogar com a galera Com a galera que não é no gamer Ele funciona muito bem, cara O pessoal fica especulando as datas, né? Aí se lembra da aula de história Na escola Pô, isso foi pré-iluminismo Ou foi depois do iluminismo Não sei o que Aí vai botar ali Máquina de escrever Porra, a vitrola Tocar disco Cara, é bem maneiro É bem bacana Então o Concept e o Timeline, cara São jogos que eu acho bem bacana você ter Pra levar com a sua galera aí Pra fechar A gente não podia esquecer de dois jogos Que são bem parecidos, tá? O Dixit Que, cara É sucessagem total Não tem uma mesa que eu sente com Dixit E tem pessoas Amigos meus Que não jogam Que não são gamers E quando bota o Dixit ali Meu irmão Explode a galera Geralmente fica felizasso, cara Todo mundo consegue entender Entra numa vibe É óbvio que quando tem casal O casal tem uma certa vantagem Porque ele pode criar referências, né? Que só o casal saiba Mas aí é bacana, meu irmão Que entra na zoeira Bota a cartinha ali Tem um amigo meu, cara Que entrou nessa Ele tava jogando com a namorada Aí entrou nessa de botar referências, né? Aí a namorada chegou Separou uma carta Aí eu vou botar uma carta aqui E se fulano não souber Acabou a relação Aí ele falou De uma cidade De uma viagem Que eles fizeram Pra Finlândia Meu irmão Foi irado Quando abriu todas as paradas Meu brother ficou tenso Pra descobrir qual era Pra não poder Errar o nome da cidade lá E saber qual era a referência Sorte que ele acertou E foi sucesso total Tranquilo? Então além do Dixit Tem o Mysterium Que é o Dixit Um pouco mais avançado Um pouco Não é competitivo Eu não gosto de jogar O Mysterium competitivo E tá pra sair o review dele Aqui no canal Tranquilo? Então o Mysterium Também vale a pena O problema É que o Mysterium Ele não dá pra várias pessoas Ele vai dar pra 6 pessoas Mas o Dixit Se você comprar aquele de 12 Meu irmão É sucesso total Lota a mesa Então o Dixit e o Mysterium Também são boas compras Pra você ter São bons jogos Pra você ter Se você não tem Você compra Pra levar pro carnaval Que meu irmão É sucesso garantido Tranquilo? Bem rapaziada Essa foi mais uma lista Aqui do Aftermath Desses jogos pra carnaval Com no gamers Se você vai viajar Com gamers amigo Você tem que saber O que tem que levar Não precisa ficar vendo Lista de ninguém não Tranquilo? Eu espero que eu tenha Ajudado vocês aí Se você curtiu Esse esquema de lista Dá um joinha aí Pra eu saber Só assim eu vou saber Se você tá curtindo Se você tá curtindo O conteúdo Que eu tô criando Aqui no canal Escreve nos comentários Se você tem alguma história Bacana de carnaval Que você já tenha Levado os jogos Qual é a sua lista Pro carnaval Vai que você ajuda Alguém aí Bota um jogo bacana Um jogo diferente E alguém curta E pega esse jogo E se divirta no carnaval Beleza? Rapaziada Forte abraço Aftermath Tamo junto A gente não quer balinha Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma